Música Queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui para juntos trazermos uma reflexão da Palavra de Deus. Ao nosso pastor presidente, o nosso agradecimento também por esta grande oportunidade. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, Pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retelhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Queridos irmãos, queremos trazer uma Palavra de Deus acerca da esperança do crente em Deus. A Epístola aos Hebreus, no versículo 23, nos mostra que Deus é aquele que fez a promessa e é fiel para cumprir a sua promessa. A esperança é a certeza que o cristão que tem fé, que busca a Deus, nasce no seu coração convicções de que Deus pode agir e trabalhar em sua vida. Ter esperança é desejar algo. Ter esperança, em uma versão, na versão atualizada, diz que devemos ser firme à confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz ou quem fez a promessa é fiel. Esperança sem vacilar, ter esperança sem cochear, sem hesitar, sem oscilar. A nossa esperança em Deus é a nossa certeza de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer alguma coisa. A esperança sem vacilar, sem oscilar, mas tendo a convicção de que Deus chegará. Ele não chegará ao meu tempo nem ao seu tempo, mas Ele chegará no tempo determinado da sua vontade. A palavra de Deus nos mostra que a esperança do crente em Deus, ela deve ser uma esperança viva, deve ser uma esperança fundamentada na palavra de Deus. Assim está escrito na palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, e o versículo 21, que a esperança do crente é fundamentada em Deus e na sua palavra. Algumas pessoas utilizam da sua esperança em coisas passageiras e se frustram, porque hoje há uma sociedade frustrada com sonhos que não foram realizados, com planos que não se concluíram, com projetos que não chegaram ao fim. Mas quando colocamos a nossa esperança em Deus, nós temos a certeza que a esperança e confiança em Deus leva-nos a uma vida de expectativa. Esperança é ter expectativa de dias melhores. Esperança em Deus é confiar que Deus a seu tempo chegará e dará a vitória. Há uma expressão, segundo Almeida, que a esperança é confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Esta certeza, esta confiança de que cumprirá o desejo do coração do crente, o desejo do coração daqueles que creem na pessoa de Deus e creram em Deus sem vacilar. Nós podemos encontrar no livro de Jó, no capítulo de número 14 e o versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor, Jó falando acerca da esperança em Deus, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Esta certeza que Jó tinha de que há esperança para a árvore, ainda que fosse cortada. Era a situação que Jó estava passando. Era a situação que Jó estava vivendo. Quem sabe você está passando situações semelhantes, de provações, de perdas na sua vida, mas tenha esperança em Deus como tinha o patriarca Jó. Vejamos o que diz ainda a palavra de Deus em Jó, capítulo de número 19 e o versículo 25. Diz a palavra do Senhor, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó tinha esta confiança de que Deus se levantaria e lhes daria vitória, quando seus amigos o repudiavam, quando seus amigos entendiam que a provação de Jó era uma situação atribuída a erros, a pecados cometidos tentando justificar o seu sofrimento. A própria esposa de Jó chegou a dizer, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó tinha a certeza de que Deus estava no controle e que no fim de todas as coisas, Ele chegaria e daria vitória. No capítulo 42 do livro de Jó, e o versículo de número 2, já no finalzinho da sua história, diz a palavra de Deus que Jó expressa esta seguinte expressão, Bem sei eu que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nós temos esta certeza e convicção de que Deus está trabalhando ao nosso favor. Portanto, o cristão deve ter esperança em Deus, e esta esperança deve estar fundamentada na palavra de Deus, fundamentada na pessoa de Deus. Também essa esperança deve estar fundamentada na misericórdia de Deus. Salmos de número 33, versículo 18. A esperança do crente deve estar fundamentada na vida eterna, na certeza que Deus um dia enviará o seu Filho para levar a sua igreja à eternidade com Deus. Tito, capítulo 1, versículo 2. A nossa esperança deve estar fundamentada na obra do Espírito Santo. Romanos 15, versículo de número 13, e Gálatas, capítulo 5, e versículo 5. Nós fomos chamados para vivermos uma vida de esperança. Nós fomos chamados para vivermos uma vida de convicção na certeza de Deus, na expectativa de que a palavra de Deus se cumprirá na íntegra na nossa vida, no nosso viver. Você tem uma promessa de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, seja firme, seja constante, seja alguém que crer no que Deus falou, porque Deus a seu tempo cumprirá a sua palavra. Como obter essa esperança? Como ser renovado a esperança em nossa vida? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. A esperança, ela é adquirida pela graça de Deus. Nos Salmos 119, versículo 81, diz a palavra de Deus que essa esperança, ela provém também da palavra Salmos 119, e o versículo de número 81, assim está escrito. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Confiemos na palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar na sua vida a esperança, em nossa vida a esperança, que Deus é aquele que cumprirá com a sua promessa. Ainda, de acordo com a palavra do Senhor, aos Romanos, capítulo 15, e o versículo 4, que nós fomos e somos abençoados com a vida de esperança em Deus, pela paciência e consolação das Escrituras. A palavra de Deus nos ensina a esperar. A palavra de Deus nos ensina a termos virtudes, que crêem na palavra, que crêem na ação do Espírito Santo, e o Senhor chegará a cumprir na nossa vida o seu querer e a sua vontade. Diz a palavra do Senhor, ainda em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 5, que pelo Evangelho de Cristo, entrando em nossa vida, em nosso viver, nós somos também edificados com essa esperança. Quem sabe, meu querido amigo, minha irmã, meu irmão, você está vivendo momentos de frustrações, momentos de perdas, momentos de dores, momentos difíceis na sua vida, e talvez você já não vê mais um norte, não vê mais uma esperança de que Deus possa fazer. Talvez os prognósticos mostrem que não há mais solução para a sua vida. Talvez a medicina já te desenganou. Talvez os médicos já deram diagnósticos que não tem mais jeito para a sua saúde, e que não tem mais jeito para você viver. Mas eu quero dizer a vocês neste momento, que tenha fé em Deus, acredite em Deus, tenha esperança que o Senhor vai operar na sua vida. Uma certa ocasião, o Senhor disse a Jairo, quando ele foi a Jesus, a buscar de Jesus uma solução para a sua filha que estava enferma. Diz a palavra de Deus, enquanto Jairo estava conversando com Jesus, chegaram seus amigos e disseram, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha morreu. Naquele momento, Jesus disse, Jairo, não temas, crê somente. Aleluia! Crê somente. E Jairo foi ali consolado pelas palavras do Senhor Jesus. Jesus foi à casa de Jairo. E ali, na casa de Jairo, Jesus operou o milagre, dando a vida à sua filha. Quando Lázaro morreu e Jesus chega ali para visitá-lo, aquela família, Marta e Maria disseram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E neste momento, nós queremos orar com você e por você, porque o Deus que gera esperança em nossas vidas, Ele fará um milagre em tua vida também. Ore conosco. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de todos os teus filhos, de todos aqueles que ouvem a tua palavra, de todos aqueles que participam do momento de reflexão bíblica. Ó Deus, que a tua palavra tenha gerado em seu coração confiança, certeza e esperança de que o Senhor cumprirá com as suas promessas. Continua ajudando o Senhor este lá, esta família, todos esses teus filhos sejam abençoados por ti, em nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querido amigo, que Deus continue abençoando você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.